Esse Balanço é Diferente Essa relação, e você nem chegou a perceber Mas eu larguei a farrapinha e o paredão E não valeu, as nossas noites de amores Os chocolates, os vinhos e as flores Tudo foi em vão, e agora vem com indireta Que homem não prestar, mas eu me entreguei E você não deu valor Foi você quem desprezou O que era amor real Mas eu me entreguei E você não deu valor Foi você quem desprezou O que era amor real É pra bater no coração Sucesso E sabe o que custou pra te amar Entrei de golpe e alma nessa relação E você nem chegou a perceber Mas eu larguei a farrapinha e o paredão E não valeu, as nossas noites de amores Os chocolates, os vinhos e as flores Tudo foi em vão, e agora vem com indireta Que homem não prestar, mas eu me entreguei E você não deu valor Foi você quem desprezou O que era amor real Mas eu me entreguei E você não deu valor Foi você quem desprezou O que era amor real O que era amor real Chinelo Beach